Eu me recordo que quando, depois que foi, antes do TLC prensado, já haviam dois carros embaixo prensado. Dois ou três, eu não me lembro, eu acho que eram três. E depois de prensado ele fica na altura mais ou menos da tua cintura, os quatro carros. E eu fui ver o amassado de perto, depois que tiraram da prensa. A sensação que eu senti olhando o TLC amassado foi uma coisa assim, uma energia negativa. É algo assim, estranho, esquisito. Talvez seja um, para quem gosta e veja uma situação dessa, a sensação é semelhante a você ver alguém, Algum ente querido morto. É uma coisa bem, bem chocante depois que você vê o carro amassado.